Com tiro vendado também, chegou para o boxe Vamos ao pulo de partida do quarto pare do programa Talvez agora, atenção Oi, dada a partida para o quarto pare do programa Vai tomando a primeira colocação, reza a lenda Mais Lexus lá por fora, toma a ponta, vai sacando um corpo inteiro Em segundo, por dentro, reza a lenda Terceiro, Índigo Guerreiro, avança por fora Tenta e toma a segunda, costa azurra em quarto I can dance em quinto Rainbow in the sky em sexto, vão pisando a seta da milha E o ponteiro, o Lexus mantém dois corpos de vantagem Índigo Guerreiro em segundo Junto aos paus em terceiro, vai atuando o número dois, reza a lenda Em quarto, lá por fora, costa azurra I can dance, aparece em quinto Rainbow in the sky, um corpo escasso em sexto Vão da primeira para a segunda metade da reta oposta E segue o Lexus ponteando um e dois de vantagem Reza a lenda, passou para a segunda Aciona lá por fora, costa azurra Passou para a terceira, avança por fora Tomou a segunda e avança por fora O Lexus segue ensinando o caminho Costa azurra lá por fora, se acenhorou da segunda colocação Em terceiro, por dentro, vai atuando a reza a lenda Índigo Guerreiro em quarto, cabeceando I can dance em quinto Cabeça de vantagem, Rainbow in the sky em sexto Vão da primeira para a segunda metade da grande curva O ponteiro é o Lexus, um corpo inteiro lá por fora Costas azurra em segundo Reza a lenda em terceiro Índigo Guerreiro em quarto, em quinto I can dance em sexto Próximo, Rainbow in the sky E assim eles vão para o final da grande curva E o Lexus segue, mandando no par A costa azurra, vigia de perto em segundo Em terceiro, Índigo Guerreiro em quarto Por dentro, vai atuando a competidora Reza a lenda Rainbow in the sky, passou para a quinto I can dance, ficou com a lanterna na mão Contorna a curva de chegada E entram pela reta final A seiscentos do espelho, cá por fora Vai dominando a costa azurra Vai sacando cabeça, pescoço, meio curva Um corpo inteiro de vantagem Voltou por dentro o Lexus Cabeça a cabeça Índigo Guerreiro aciona em terceiro Com o Rainbow in the sky Cá por fora, passou para a terceira Avança por fora, tenta a segunda Quatro em linha It's show time Cá por fora, dominou o Rainbow in the sky Voltou o Índigo Guerreiro Cabeça a cabeça Rainbow in the sky tem cabeça Índigo Guerreiro avança lá por dentro Na ponta, Rainbow in the sky Cruza uma faixa final Primeiro Rainbow in the sky Segundo lá por dentro, Índigo Guerreiro Depois reza a lenda Lexus até os demais Que reta, que chegada A vitória para Rainbow in the sky No melhor estilo Steve Wonder Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau